O Chico já pronto para entrar no check-in, porque na altura o check-in não tinha ninguém. Já pronto, a senhora à nossa espera. E o Chico, vem aqui, por favor. O que é que se passa? O Chico, nós não queremos ir para o Canadá. E ele assim admirado. E ele, pronto, olha, vocês são tolos. Mas vocês é que sabem. E o que é que vamos depois dizer? Que justificação vamos dar? Que não queremos, isso não é justificação. Ah, vamos, uma gastrointrito, um de nós. E para quem vai a gastrointrito? Eu, calma lá, porque eu tenho tido várias lesões e sou sempre o Cristo. E o Vrenha é aquele manto que está sempre lesionado. Calma lá, então pronto, moedinha ao ar. Vamos numa moeda. Moedinha ao ar, mas só ouvi uma fácil. Há a porta a ser aqui, moedinha ao ar. Cara ou coroa? O Miguel ficou com uma, moedinha ao ar. Eu e o Miguel, pronto? Já sou em trinta, é tu. Já cá estamos de novo. A segunda parte do A Barra Sport TV com o Miguel Maia e com o João Baranha. Estamos em Espinho, duas figuras incontornáveis do desporto nacional. Semana passada tivemos aqui histórias diferentes e esta semana, Carlos, promete. não sei se vamos ter mais um Tom e o Jerry, mas acho que não. Fazer-me um quarto século de 25 a ver o Tom e o Jerry. Ao menos vi o canal 18. O que é que vai começar? É o João. É o João. O Miguel diz que o João dá ali os floreados. Sim, então ele começa o João e depois o Miguel está a seguir. Acho que ele tem aí uma dúvida. Ah, mas isso é os fantasmas da fruta. Um é juiz hoje. Vamos começar com as viagens. Nós tínhamos sempre muitos problemas com viagens. Porque nós todo o final de semana viajávamos. E nós viajávamos e depois de acabar a prova nós queríamos ir embora. Porque a prova muitas vezes não seguia até ao fim para nós. A partir do momento que éramos eliminados queríamos ir embora. Nunca havia acerto de ida e de volta. Não, nunca havia. Se fossem passando iam atrasando. Eu não ia contar essa história, mas posso contar, já que estão para lá no acerto. Que é o seguinte, nós íamos, nós começámos a vigiar naquele tempo em que às vezes os voos, o bilhete de avião era escrito à mão. Algumas eram impressas, outras eram escritos à mão. E nós queríamos escritos à mão. Porquê? Porque nós tínhamos que colocar o dia de regresso e era para uma tarifa. Se viajássemos mais cedo a tarifa era muito maior. Mas como levava ali um escrito à mão, nós levávamos conosco uma historiográfica a vermelho. Tínhamos a coisa reservada. Vimos embora, ora bem, vimos embora mais cedo, então que dia é hoje, dia 6, pontos, toca a escrever aqui dia 6. Olha, ligámos, cancela todos os outros, é nesse dia 6 que nós vamos. Com tarifas mais baixas e chegámos lá, pensei estar aqui, ah sim senhora, toca a andar. Mas houve uma vez que a senhora descobriu, mesmo aqui no Porto, antes de nós irmos embora. E foi ao autocarro ter connosco, porque na altura não havia mangas, não havia nada, e até connosco, olha, o que é que se passa aqui? Não tem aqui a data e tal, isto é uma vigarice. E disse, ai, não sei nada, isso é uma desonestidade da agência e tal. Mas pronto, olha, sei, o que é que eu vou fazer? E pronto, na altura fomos apanhados, até foi pela empresa belga de aviação, pronto. Mas adiante, isso foi o atalho de foice, porque com o caso Manoel, agora vou falar, nós vínhamos uma vez, fomos para Itália, fomos para Itália, jogamos em Itália, e quando viemos embora, foi via Veneza e chegámos lá. Era muito amor vocês dois. Viam a Veneza e tudo. Isto foi uma vida juntos. Lado a lado, a dormir, a dormir lado a lado, camas separadas. Já disse, já disse. Camas separadas, que na altura era um quarto duplo, não era quarto casal, mas pronto, foi uma vida a dois. Dava a tirar a camiseta do meio e juntar. Não, não era preciso, nunca foi preciso isso. Também se não houvessemos ia para o cera, tinha os cobertores, o lençóis, e então vinhamos de Itália embora e chegámos ao aeroporto para vir embora e o senhor, overbooking, overbooking, mas quem é esse overbooking? Olha, vocês estão fora, vocês estão fora, estão a mais aqui, a mais, então nós temos tudo pago, viemos para cá e vamos embora. Não, senhora, não, senhora, você já não tem lugar no avião, eu quase que bati no homem, eu tenho que ter lugar no avião porque o bilhete está pago, está confirmado e eu tenho que ir, nós temos que viajar. E não, não tem que estar a mão? Não, não, eu quase que bati no homem, e ele arranjou-nos depois uma viagem via Espanha, rapaz, mas eu descontento, lá, baravostei, e lá vim embora, e quando íamos para o outro voo, apresentar a identificação, nós não tínhamos bilhete de entrada, na altura. Porquê? Porque chegávamos ao hotel e eles, bilha de entidade, sim, senhor, pega-la. Ficaram no hotel. E ficaram no hotel, porque eles não tiravam cópia na altura e davam no dia a seguir, mas nunca mais deram. E nós não tínhamos bilha de entidade. E eu, como é que estamos tramados, viajá-se a bilha de entidade? O homem é quem eu tinha dado parada, e eu só venha cá, olha, nós não tínhamos bilha de entidade. E eu depois fui de mansinho. E ele resolveu o problema, e nós viajámos sem bilha de entidade. Mas não é fácil. Foi uma chapada de lua branca. Foi, foi. Grande amigo que tiveste aí. Eu tive amigo, mas ele estava em dívida comigo. O moço estava em dívida. E ele mantemos fora do rumo. Agora já podes seguir com aquela da África do Sul. Nós vinhamos para o Natal, fazemos aquela viagem da África do Sul, depois não tínhamos voo. Lembras-te? Não, não. E entramos numa... Não, isso... não, essa da África do Sul, posso contar agora. E depois conto a essa que tu queres que eu conte. Essa que tu queres que eu conte, eu conto. Essa da África do Sul... Aquela que nós entramos na Outramanga. Não era o nosso voo, mas nós entramos e viemos parar a Madrid. Mas da África do Sul foi o seguinte, nós fomos... Eu sou muito, cismo muito com as viagens de avião e tenho medo de avião. E na altura do vôlei de praia, nós todo fim de semana temos prova e aí fica tranquilo. Mas quando eu tenho um período grande sem viajar, antes da primeira viagem, eu começo a pensar e começo a fazer contas de cabelo. O que eu percebo. Fazer as contas de cima lá para baixo, com o tempo de morar a cair e a prevalidade de eu sobreviver. Pronto. Eu sou assim. O que eu sei disso? És uma que mata. Eu sei isso. Sou pior. Não vou. Quando fomos para a África do Sul, nós íamos chegar cá no dia 24 de dezembro. E eu, umas semanas antes comecei a pensar, corre alguma coisa mal, eu não passo Natal aqui. Mas lá fomos. Mas já as coisas começaram mal quando chegámos lá. Em dezembro, inverno aqui, verão lá, chegámos lá sem mala. Andávamos lá, roupas de inverno, fomos fazer compras. Mas felizmente a mala achou que não ia seguir. Lá fizemos a prova. Quando viemos embora, cidade do Cabo, Joanesburgo, Joanesburgo, Frankfurt, Frankfurt, Porto. Cidade do Cabo, Joanesburgo. Lá sentámos. E na altura, começaram a servir um espumantezinho. E eu, toma uma, toma outra. Aí o avião é bom. Eu estava nas minhas quintas. Eu estava nas minhas quintas. Pronto, lá tomámos. O avião levantou. Passado um bocado, tempestade, aquilo começa a levar com raios, o avião quase a cair. Mas eu estava tranquilo, porque eu estava um pouco anestesiado. Mas depois, pronto, aqui encheu. E eu, ah, bem, tenho que verter águas. Levantei-me com turbulência, porque eu não aguentava mais. E o senhor veio lá, tem que sentar, tem que sentar. E eu, nossa senhora, que eu tenho uma viagem agora de não sei quantas horas e não dá jeito. Não dá jeito, eu ia todo molhado. Cheguei-me na casa de banho, saí, fiz o que tinha a fazer e voltei. Quando chegámos a Joanesburgo, o avião nunca mais arrancava. E eu comecei a fazer contas. Vamos chegar a Frankfurt, vamos guardar o voo. Olhei pela janela, vi lá uma pessoa aos pontapés na asa do avião. E o que é que se passa, cara? Aquilo levou com raios. Ah, vês? Lá consertaram aquilo e passado para aí duas horas de atraso, lá levantámos o voo, pronto, aquele tempo todo para Frankfurt. Chegámos a Frankfurt, quando estávamos perto, faltavam para aí uns 45 minutos para o nosso voo para Lisboa. Mais uma... Mas eles ainda andaram lá em saída. E eu olhava para a loja, eu ficava todo... Essa história dos aviões dava uma confusão dos diabos. Saímos e a correr, fomos lá... O voo já foi. Quer dizer, eu desesperado. O nosso Natal vai ser passado aqui no aeroporto. Lá conseguiram um voo para Lisboa e depois não tinha voo Lisboa para o Porto. Foi o pai do Miguel buscarmos a Lisboa e nós chegámos aqui às oito e meia da noite do dia 24. Fiquei contente, mas à meia-noite já estava a dormir e estava a esperar. Lá foi. Lá foi. Eu vou à história do avião de uma manga ou de outra. Nós... Era a escarada, nós podíamos não ter ligações. Tínhamos... Porto Rico, Nova Iorque, Nova Iorque, Lisboa, Lisboa, Porto. E em Nova Iorque, Lisboa, não tínhamos voo. Estava tudo cheio. Ah, mas nós vamos à confiança. Nós íamos sempre à confiança. A maior parte das vezes dava certo. Mas ali, lá fomos para Nova Iorque e chegámos a Nova Iorque. Lixo de espera. Vocês esperem? Para ver se há alguma existência ou não. E nós tivemos até a última, a última, a última. Já estávamos com os malas embarcadas para vir para o Porto, mas não tínhamos lugar. Deixaram-nos fazer isso. À última da hora, a senhora a correr lá numa manga, a alugar para um. E dizem, não, nós somos dois, temos que ir os dois. Não, se quer, então, olha, tem que ir ao lado e esse vai para a Espanha. Aí sim, então pronto, vamos embora. E metámos naquele voo para a Espanha e as malas seguiram para o outro lado e nós fomos ali para a Espanha. Mais chegado. E chegámos a Espanha, não tínhamos voo para cá. Contámos o nosso filme e metemos embora. E depois tivemos que ir buscar as malas para o Porto. Mas de cá, olha, vamos lá ver se elas estão lá. E o mais incrível é que nós estávamos com os espanhóis e penso que italianos, que também iam treinar a seguir para as Canárias com eles, e nós tínhamos estado com eles quatro ou cinco horas ali a falar e despedimos-nos deles, porque nós vínhamos de Nova Iorque para Lisboa. E passado um bocado eles vieram-nos a entrar no voo deles em Madrid. Essa aí também falou. Solta. Tenho outra aqui. Tenho outra aqui. De voos, de voos. Só descarregar. Não, viemos de um estágio, nós fazíamos sempre à pré-época no Rio de Janeiro, com duplas lá do Rio de Janeiro, com quem nós conhecíamos, pronto, fazíamos lá. E depois lá viemos embora para recomeçar o circuito mundial. E viemos embora depois de um estágio desses, Rio-Lisboa, depois de Lisboa-Porto. Vínhamos estourados, naturalmente. Chegámos ali a Lisboa, uma sala pequenina, sala de embarque, pequenina, e nós estourados, estávamos lá. Eu, Miguel, e tinha ido um amigo nosso connosco. E estávamos lá, meios a dormir, já. E aquilo cheio, a sala cheia, que era uma sala pequenina, estava cheia. E eu voltei meio a acordar, e disse, nunca mais andem. Levantei-me e fui lá, a senhora, estávamos a 4 metros do balcão, então o avião não vai, ó. Avião, ó Porto. Não, o avião já foi. Já foi. Olha, nós temos aqui o voo na mão, nós temos o bilhete, então o avião vai embora, e vocês veem que tem umas pessoas aí, e não chamam. Ao menos chamava aí ao microfone. Ah, tal, 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 eu fiquei louco, perdemos o voo, porque no entanto aquilo, a sala foi ficando cheia, com pessoas que iam para o outro voo, e eu pronto, sabe, pronto, está tudo bem, estávamos todos à espera, mas não estávamos todos à espera do mesmo, só nós, estávamos à espera do Porto, e olha, quase que o vento tinha na mulher, saímos, fomos embora, lá pelos corredores, aos gritos, desesperado, fomos alugar um carro, porque não havia voo tão cedo, de algum carro, de Lisboa, para Espinho. Então, e alguma história curiosa dos Jogos Olímpicos, agora assim de repente? História dos Jogos Olímpicos. Tivemos essa das compras, que essa aí foi engraçada, e contamos sempre. Não, mas nos Jogos Olímpicos, nós, nós no primeiro Jogos Olímpicos, tínhamos, tínhamos o objetivo, porque nos tínhamos apurados, a meio da tabela, apuravam 24, nós apurámos aí por volta do décimo segundo, décimo terceiro lugar. O nosso objetivo era esse, chegámos lá no primeiro jogo, pontos, ganhámos o primeiro jogo, perdemos o segundo, e depois ganhámos sempre, e estávamos prestes a sair, perdemos mais um, saímos. Jogámos lá contra uma dupla americana, Sigi Smith e Carl Enkel, que nunca fazemos mais do que oito pontos, jogámos a primeira vez com eles, ficou 15 e 8, e fomos ganhando, fomos ganhando, fomos ganhando, fomos ganhando, ganhámos a dupla número dois do mundo, que é os brasileiros, ganhámos aos noruegueses que tinham eliminado os brasileiros número um do mundo, e fomos apanhar nas meias finais, outra vez essa dupla americana. Não, 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 o quartos final, sim, para ir para as meias finais, essa dupla americana, que nós nunca tínhamos feito mais do que oito pontos. E era a maior lenda do balébolo de praia mundial, Sigi Smith. E nós, olha, vamos fazer diferente, eu pensei, vamos fazer diferente, estamos habituados a fazer, mas vamos fazer. Eu bati mais diagonal do que linha, olha, aqui vou fechar o olho, vou bater linha, vou... E foi um jogo interessante que nós começámos, eles na frente, nós na frente, eles na frente, nós na frente, eles na frente, e foi um jogo que eu sempre disse, sempre pensei, e ainda hoje penso, nunca vou perder este jogo, há jogos que eu penso que nunca vou ganhar, estou ali e posso ganhar, mas não tenho essa sensação, nunca vou ganhar, e ali a minha sensação foi que eu nunca vou perder, e ganhámos o jogo, 15 gols e fomos para as meias finais, e foi uma loucura, loucura total. E depois fomos para essa meia final, com uma dupla mítica, porque essas duas duplas ficarem em primeiro e segundo nos Jogos Olímpicos, só jogavam no circuito americano, e não jogavam no circuito da Federação Internacional, e eles na altura puderam fazer, chamávamos os trials, faziam, apuravam duas duplas diretamente lá, e uma através do nosso circuito da Federação Internacional, e havia uma rivalidade entre o circuito americano e o circuito da Federação Internacional, e nós jogámos contra essa dupla do circuito americano. E pronto, estivemos aquele jogo fatídico, estivemos sempre na frente até aos 12, 12-9, estivemos com bola para 13, e acabámos por perder 16-14, e curiosamente foi um jogo que eu nunca senti que podia ganhá-lo, mas estive ali, sempre na luta. São sensações que pronto. Perdemos a 16-14, e nunca senti que podia ganhar, mas lutámos, e no jogo anterior, nunca senti que podia perder, e não perdemos, e ganhámos. E acabámos por ficar em quarto lugar, eu lembro-me que da meia-final, quando fizemos a meia-final, quando passámos para a meia-final pouco dormimos, pelo menos eu, aquela excitação. Quando perdemos a meia-final, e fomos chegar à meia-final, levantámos às 6 da manhã, fazer uma corridinha na aldeia olímpica, porque eu julguei às 9h30 da manhã, com o professor Fidalgo, e o doutor Nelson Pulga, que estava lá, levantou-se a correr conosco, e fomos lá, fizemos um jogo quase parafeito. E pouco dormi, depois de ter perdido esse jogo, fomos para o terceiro e quarto, e nós temos aquela sensação, nós podíamos estar nas medalhas, ou seja, estar na final, e podemos não ganhar tudo, ou melhor, podemos não ganhar nada, foi o que aconteceu, de quatro lugares, três têm direito a medalha, e uma... Ficaram em quarto. Mas e se o desporto é assim? Desporto é assim. Algumas modalidades não é assim, mesmo no jogo de limpos, há dois terceiros, ganham as duas medalhas, e mesmo no campeonato do mundo de vôlei da praia havia essa situação, havia dois terceiros. Se fosse assim, nós já tínhamos ficado duas medalhas olímpicas, mais um campeonato do mundo, ficamos em quarto. Esse campeonato do mundo é curioso, porque nós perdemos a medalha em Atlanta 96. Eu disse, olha, perdemos a oportunidade de uma vida. Na segunda vez em 2000, a Cina em 2000, essa oportunidade voltou, e nós perdemos-la igualzinho, tivemos ali quase para ir para a final, e eu até posso, antes de seguir em frente, posso falar desse jogo que nós tivemos ali, 10-10, na altura, só fazia ponto quem servia, em 2001, quem serve faz ponto, independentemente se um serve ou um serve, faz ponto. Ali, só fazia ponto quem servia, e nós tivemos ali 10-10 muito tempo, vira um lado, vira outro, vira lá, nós fazemos o 11-10, e é um burburinho de assistência, agora vai. Eles pedem um tempo de desconto, vão para o banco, quando regressam, demoraram um pouco mais, já tinham sido avisados que estavam demorando mais tempo, e deram um cartão vermelho, 12 para nós, 12-10. Aquilo foi um presente embenanado, porque o homem ficou, o americano ficou louco, vira o jogo, vai servir, e fechou os olhos, fez um ponto direto do meu lado, fez um ponto direto do lado do Miguel, e aquilo, um jogo que estava ali a demorar, não sei quanto tempo, em dois ou três minutos, acabou, porque o gajo ficou lá, arriscou tudo, ia mandar alguma coisa, e correu-lhe bem. Lembram-se bem do professor Fernando Luiz, uma grande figura do desporto nacional, foi nosso treinador de vôleibol, teve nas seleções connosco, depois no Espinho, fomos campeões europeus em pavilhão também pelo Espinho, foi nosso treinador, curiosamente uma seleção de júniores, nós com 16, 17, 18 anos, aquelas brincadeiras, aquela exuberância toda, normal, fazíamos estágios, um estágio aqui em Espinho, na parte do Hotel Sol Verde, e nós à noite, gostávamos de jogar cartas, o pessoal gostava de jogar cartas, até duas, três da manhã, com treino a seguir, no dia a seguir, às nove da manhã, e há uma das vezes que ele entra, às duas ou três da manhã, e entra pelo quarto dentro, e estamos para aí cinco ou seis a jogar cartas, e sentimos a porta, com a chave na parte de fora, com a parte de fora, tivemos que meter a chave na parte de fora, e ele entra, e nós sentimos que vinha alguém, naquela hora, não era normal, alguém entrava ali, começamos todos a meter cobertores por cima, tudo ali, baixado, e ele vai, mula velha, começa a levantar aquilo, começa a parafustar, a mandar vir com o pessoal todo, só que nós éramos os que jogávamos mais, os mais… Tinha que terá um bocadinho. Pronto, aquela malta que ele não podia entrar a pé juntos, e começou a mandar vir à maneira dele, e não sei o quê e tal, e vem um colega nosso, distribuidor de Esmoriz, Américo Jorge, vem do outro apartamento e entra nessa altura lá, com uma brincadeira, não sei o quê, e ele apanha-o ali, e ali a atirar, não sei o quê, para cima daquilo, e ele apanha-o de repente, vais embora do estágio, põe-te na alheta, faz as malas, vai embora, não sei o quê e tal. E o rapaz a chorar, a dizer que não tinha culpa nenhuma, não sei o quê, a culpa não era dele, e nós todos ali, um bocado constrangidos, com 17 e 18 anos, ficamos ali sem saber aquilo que íamos fazer, mas estou a contar esta história para quê? Para mostrar o que é a função de um grupo. O que é que aconteceu? O rapaz foi mandado embora, foram ao apartamento dele do outro lado, o treinador a mandar as coisas pela janela, cá para baixo, voltas, tudo mal embora, e nós reunimos, nós jogadores, o rapaz não tem culpa nenhuma, a culpa é nossa, que nós estávamos aqui, não o vamos deixar ir embora, se ele for embora, vamos todos, e nós tínhamos 17, 16, 18 anos na altura, lá chamamos o treinador e dissemos, olha, o homem não tem culpa, isto aconteceu assim, se for para ir embora vai toda a gente, não vai só o jogador, por isso lá convencemos o treinador, o rapaz lá teve que ir buscar as coisas cá abaixo da rua, fez a mala de novo, era para ir embora, regressou e esteve na seleção, isto quero dizer que foi uma brincadeira, uma coisa, uma punição, mas como ele não tinha culpa, os outros juntaram-se e o rapaz regressou. É a mesma função. Estou a lembrar daquilo do seguinte que eu queria, do quarto lugar em Atlanta e quarto lugar em Cinder, tivemos a oportunidade e depois em 2003 no Campeonato do Mundo tivemos uma chance de ganhar também uma medalha no Campeonato do Mundo, ganhámos todos os jogos até às meias finais, nos quartos final a dois pontos de fim, numa negra contra uns americanos, o Miguel teve uma rotura, ele disse ao Miguel, faltam dois pontos, faz um esforço que eu resolvo, vamos embora, vamos lá, e ele fez um esforço e nós ganhámos esse jogo das vantagens, já estava no fim, e depois fomos para a meia final, não jogámos por causa da lesão, e depois de terceiro e quarto não jogámos. Fizemos o Campeonato do Mundo sempre a ganhar, não ganhámos a medalha e não jogámos. Com uma agravante, com uma agravante, e eu quando fomos fazer a meia final não jogámos porque o Miguel estava lesionado, sorteio para ver quem ia ao controlo anti-doping mesmo sem jogar, me calhou a mim, e eu fui fazer o controlo anti-doping sem jogar, mas o que é, cara, deixa-me em paz, nós não estamos desde cá, cara. Às vezes está escrito. E pronto, estivemos ali pertinho, olha, temos aqui agora a chance de reparar aquilo, e pronto, lá vamos outra palavra. Temos aí várias histórias no vallé de praia, o João é que as conhece todas, eu lembro-me delas quando ele começa a falar, e nós, durante o verão, fazíamos as viagens aqueles fins de semana a viajar, era a Europa, era a Ásia, era Estados Unidos, era o Brasil, era sempre a rodar, e muitas vezes íamos de um lado com um horário, íamos para o outro lado completamente diferente. E nós estamos numa prova que o João está-me a dizer que é em França, eu acho que não é, mas se ele diz que é porque é. Estamos no aquecimento para um jogo logo de manhã às oito, eu nem sabia onde é que estava, nem sabia como era. Mas faz só um parênteses, que é assim. Eu tenho problema de visão. Eu tenho um problema, tive um acidente quando era miúdo, num olho, e fiquei com uma visão deficiente num olho. e foi piorando ao longo dos anos. E eu é que era gozado. Rosado, mas de uma forma carinhosa, mas eu é que era gozado e pronto. Fiz um parênteses, agora eles vão ver onde é que eu quero ir. Mas a seguir eu faço outro. Não. E estamos nessa etapa. Amanhã cedo, muita claridade, eu nem sei o que é que tinha dormido, não tinha. Estava ali todo acerapantado, concentrado e os jogos eram ali naqueles campos e nós fazíamos o aquecimento fora dos campos. cá fora a correr e não sei o que é. E eu com os óculos a correr, eu sentia ali uma diferença com os meus óculos a correr a fazer o aquecimento, mas não sabia o que era. Eu nem sabia se estava a aquecer ou ainda a dormir, ou o que é que estava a acontecer. E de repente, vem o João ter comigo e diz assim. Olha, tu estás sem uma lente. Não, eu diz assim. Tu vais jogar assim. Tu vais jogar assim. Assim como. Sem uma lente. E eu fiquei assim a olhar, mas não quis dar a minha parte fraca. Eu sei, eu sei, eu vou já tratar disto. E continuei a correr quando tiro os óculos e vejo que estava sem uma lente. Eu estava a aquecer, estava a ver. Eu sabia que ele via ali uma coisa que não estava a correr muito bem com os meus óculos, mas não sabia o que é que estava a passar. Estava ali concentrado a fazer o meu trabalho e pronto, foi a alegria dele. Mas também, nesse tipo de corrida e de aquecimento, eu não sei onde é que foi, mas ele vai se lembrar e ele não pode mentir. E foi Porniché, Porniché em França. E ele vai fazer uma das corridinhas dele. Olá, amor. Ele lembra-se tudo. E o João, lembra-se tudo, datas, tudo. Sim. Ele vai lá fazer a corridinha dele, só que ele gosta de fazer a corridinha dele, vai sempre assim. E vai a correr, chega ali um certo ponto. Mas isso foi no México. E nunca mais... Rosarito Bitsch. O João. E eu estava a correr atrás dele a aquecer. O João. Onde ele está? Tinha que ir. Noc... O que é isso? Aquilo era Lomer. Mas isso foi num México. Foi num México, pronto. Pronto, aí foi a falta de visão mesmo. Mas vale e com malete. Conta lá mais. Anda lá, João. Não queres contar da fruta. Da fruta, lá. Nós éramos atletas vigorosos aqui na altura, porque nós fomos campeões na parte da época de Espinho. Eu tinha 19 anos, o Miguel tinha 18 e era uma equipa muito jovem. E isso não era só fruto dos treinos. Uma pessoa no ataque. Tem que ter um braço rápido. Então o que é que nós fazíamos? Nós tínhamos aqui uma feira muito famosa em Espinho. Tínhamos e temos, segunda-feira. Dizem que é a maior feira semanal do país, a segunda-feira. E na altura, agora limpam na hora, mas na altura só limpavam num dia a seguir. E nós íamos à secção da fruta e deixávamos lá muita fruta no chão. Uma boa, outra podre. Essa boa causa mais danos. Se forem arremessadas e se baterem alguém. A fruta podre causa menos danos. E o que é que nós fazíamos? Tínhamos de dar uso a isto. Então íamos ali para um descampado, tinha uma ribanceira, onde passava o pessoal que ia para o Parque Campismo e nós para treinarmos o braço. Para o voleibol, que é preciso um braço rápido, estou cá a tirar a fruta podre dos estrangeiros. Era nós a trabalharmos o braço e os estrangeiros a trabalhar os cem metros. Eles só paravam no Parque Campismo. Mas teve um, e eu louvo, teve um corajoso que subiu a ribanceira. E nós todos a fugir. E tem lá um amigo nosso que fugiu e ele usava óculos, também via mal como eu. Bateu contra uma coluna, deixou lá ficar os óculos e passado uma horita e tal, nós fomos lá apanhar, recuperar os óculos do homem. E esse homem hoje em dia é juiz, não vou dizer, não vou dizer quem é, mas ele tirou o curso de juiz. O juiz, mandou para o braço, muita podre. Era crime alto o braço. Estamos quase a acabar, há alguma coisa que vocês querem contar para fecharmos? Na altura, pronto, o Espinho estava sempre a mudar de direção de diretor, aquilo a problemas financeiros e tal, bem um diretor, bem outro e tal. E chegou lá um diretor uma vez, nós íamos para a Madeira e ele chegou lá, não se apresentou, estava na, viajou junto à janela e eu era assim, ah, quem é aquele Morcão, cara? Vem conosco. É diretor do Espinho, quer dizer, Morcão é mais novo do que eu, há dois ou três anos, é diretor do Espinho, então o homem vem aqui e não se apresenta, é que é isto, cara? E hoje é grande amigo nosso. E depois chegou lá a Madeira e nós depois do jogo fomos para ali, para acolá e tal, isto é assim. As Vispas voaram. As Vispas voaram. Falar nisso, quando nós chegávamos lá, quando nós chegávamos lá, quando nós chegávamos lá, com o Elidio, à Madeira. Não, assim, nós na altura tínhamos um treinador que era, que era liberdade máxima, responsabilidade máxima, pronto, máxima responsabilidade, máxima liberdade e tudo, bom. Nós chegávamos lá, embora eu tenha casina aqui em Espinho, mas não jogava aqui em Espinho, mas jogava lá e ia lá, vamos fazer aqui uma jogada e tal. Mas íamos comer um preguinho primeiro. Iamos comer um prego, pronto, íamos comer um prego, e pronto, estava lá o treinador dos outros clubes, então esta malta é assim, ah, vamos. Dizia o treinador da altura, aqui o treinador vai dormir. E depois vão sair. É ao contrário. E ganham. Também era assim porque ganhávamos, porque se não ganhássemos, não, não há nada. Depois havia as Vespas. Havia a picada, agora tem a Vespa asiática. Mal sou a erra. A Vespa da Madeira. A Vespa da Madeira. Bem, Carlos, vamos fazer aqui o nosso brinde e agradecer ao Miguel. Muito obrigado, é um prazer. Muito obrigado, duas semanas fantásticas aqui. em Espinho com o João e com o Miguel. Foi um gosto, foi um gosto. Estaremos de volta para a semana com mais dois convidados. Continuamos na Sport TV+, e continua a ser um bar aberto, contamos consigo. E eu a pagar. Não digo barar. Nessa primeira viagem do futebol com o Porto aos Estados Unidos, lembro-me perfeitamente que no avião li várias notícias sobre o Ascat norte-americano e principalmente sobre um treinador que na altura muitos de nós adorávamos, o Bobby Knight, e li uma história que me fascinou, porque o Bobby Knight num determinado jogo, aquilo não estava a correr bem, a arbitragem estava a ser um bocado caseira, etc. E ele agarrou numa cadeira. Numa cadeira? E atirou a cadeira pelo campo fora, e o jogo foi interrompido, e aqui num escândalo de ah, mas para que é que você atirou a cadeira? E o Bobby Knight, conta-se a história, não sei se efetivamente terá sido essa a resposta, terá dito que atirou a cadeira porque viu chegar a mãe do lado lá e quis oferecer uma cadeira a mãe do lado lá e quis ver a mãe do lado lá.